Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Central. E galera, eu fiz um vídeo ontem falando que hoje, terça-feira, possivelmente a gente ia ter uma nova atualização no Overwatch que ia trazer todo o conteúdo que estava no PTR em testes e foi exatamente isso que aconteceu. A gente recebeu algumas horas atrás a atualização, então eu vou contar para vocês todas as novidades que vieram hoje. Existem algumas outras novidades que eu não falei no vídeo de ontem, então assiste o vídeo aí que são bem legais essas mudanças. Bom, todo mundo sabia que ia chegar o novo mapa, então já está liberado o novo mapa de Junkertal lá na Austrália. Então se você quiser jogar é só entrar lá no Arcade que tem um modo de jogo especial só para o novo mapa para você não ficar tentando pegar esse mapa no modo casual. Uma coisa muito legal que eles colocaram agora, galera, é que no Xbox One, quando o perfil da pessoa, do jogador, tem aquela mensagem Evite-me, esses jogadores não poderão mais falar e se comunicar com o seu time pelo chat de voz do jogo. Então vendo essa mudança no Xbox, a gente já vê a postura da Blizzard em relação a Trolls e também ao novo sistema de report. Galera, a gente teve algumas mudanças no modo de jogo que é os Heróis Misteriosos. Aquele modo onde você pega qualquer herói aleatório e quando você morre ele muda de herói. Agora a gente não vai mais ter que esperar aquela tela de carregamento de herói, porque como é aleatório, ninguém precisa escolher o herói. Então eles tiraram essa tela e a gente vai direto para o jogo. Antes muita gente também ficava se matando para trocar de herói. Agora quando você se suicida no jogo, você volta com o mesmo herói que você estava. Então eles tiraram isso. Outra mudança é que você não ressurge mais depois de uma morte com o mesmo herói que você estava, caso você morra normalmente. Tivemos uma mudança muito legal agora, que quando um amigo seu morre durante a partida, não aparece mais aquela caveirinha. Vai aparecer um retrato, uma foto do personagem que morreu. Passando para os heróis, a gente teve mudança na D.Va. Ela tem a nova habilidade que é os Micromísseis, que são mísseis que ajudam ela a dar um pouco mais de dano. Em compensação, a matriz de defesa dela foi nerfada. Agora a matriz dura metade do tempo, ela gasta duas vezes mais rápido. Porém a regeneração da matriz é 12,5% mais rápida. Antes era 10%. Outra mudança é que a D.Va agora consegue voar e atirar ao mesmo tempo. Outro herói que mudou foi a Mercy. A ressurreição, que era um ultimate, agora virou uma habilidade normal. Mercy só vai conseguir reviver agora uma pessoa a cada 30 segundos. E a Mercy não fica mais imortal depois que ela revive um amigo. A nova ultimate dela, já que não é mais o revive, agora é a Valkyria. A Valkyria faz com que a Mercy consiga voar por 20 segundos, aumentando muito o poder das suas habilidades. A Mercy consegue curar mais de um aliado agora com o ultimate, aplicar dano em mais de um aliado. O revive dela desce para 10 segundos. O Anjo da Guarda, que é a habilidade que ela voa nos aliados, ela consegue ir mais longe e mais rápido. A passiva dela, que é a regeneração, não é mais interrompida quando a Mercy recebe um dano. Ela vai ficar recuperando a vida sempre. Outro herói que mudou foi o High Heart. E essa mudança é muito legal, galera. Agora é possível você rodar a câmera enquanto você está com o escudo levantado. Antes você levantava o escudo e quando você girava a câmera, o escudo girava com você. E você não conseguia ver quem estava atrás de você e continuar com o escudo levantado. Agora você pode clicar no botão direito do mouse para levantar o escudo. E se você apertar o botão esquerdo do mouse também, você gira a câmera com o escudo levantado. Isso é muito bom que você consegue ver quem está atrás de você e se você está protegendo o time corretamente. Eu vou explicar para vocês como ativar isso aqui. Você vai nas configurações do Overwatch e vai em Controles. Você vai escolher o herói High Heart e quando você escolher o High Heart, ali embaixo vai ter uma opção. Ali em Herói vai ter uma opção dizendo movimento relativo à câmera durante a visualização livre da barreira. Então você deixa ligado e você vai conseguir fazer isso durante o jogo. A gente teve várias correções de bugs. Eu vou deixar o link na descrição do Patch Note caso você queira ver esses bugs que aconteceram. Porque eu não vou ficar citando cada um aqui porque é muita coisa. Bom galera, esse aqui é o Patch Note, as novidades que a gente teve no Overwatch. Se você gostou desse vídeo e for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever para não perder os próximos. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o Ait. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, estou indo nessa. Fui! 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 Fui!